TVC TV Mais Perto de Você termina aqui a reunião do Conselho Municipal de Saúde aqui do município de Maricá e a gente está aqui acompanhando todos os detalhes. A reunião falou sobre a falta de médico e também falta de pagamento. Vamos conversar com o diretor do hospital para saber mais detalhes, as informações aqui que está acontecendo no município da cidade. A TVC conversa aqui com o doutor Biratano, diretor do hospital Conde Modesto, o doutor acabou de relatar na reunião aqui a matéria que saiu no jornal. Realmente, doutor, nós estivemos na Câmara Municipal de Maricá e o vereador relatou o que o jornal escreveu, inclusive a TV Copacabana está com a matéria também do vereador Paulo Maurício. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que os problemas existem sim no município, na saúde, que é a minha área principalmente, existe muito. Estão tentando resolver esse problema. Só que depois dessa notícia aí, dizendo que o médico está ganhando 6 mil reais por plantão, o salário não está atrasado. Eu acho que os vereadores heróis, que são os médicos que estão lá no dia a dia, depois da população ver isso, nós vamos passar a ser os vilões. Eu acho que na verdade não é. Isso não é verdade, o salário não é esse. E realmente, nesse último mês, houve o atraso do salário. O salário saiu no dia 21 de janeiro. Foi depositado, a informação que nós temos, foi depositado sexta-feira à tarde. Isso, a salário é a notícia. Não, foi depositado no dia 21 de fevereiro. Segunda-feira, segunda-feira. Isso, na parte da tarde. Na parte da tarde. E a dificuldade que o Instituto Alcão de Modéstia encontrou nesse final de semana. Agora, fazer mais uma pergunta ao senhor. O vereador também disse, o senhor falou já ali na reunião, sobre os 32 mil reais que ganha o médico. O senhor poderia dar um resumo rapidinho? Eu não sei de onde que ele tirou esse valor. Seis mil por plantão, recebendo 39 mil, realmente eu não sei de onde ele tirou esse valor. Acho que essa pergunta, acho que cabe a ele ver de onde que ele tirou essa informação. Agora, doutor Biratane, o secretário de saúde do município de Maricai é médico. A gente questiona e a gente pergunta, por que ele não compareceu no hospital para dar um suporte ao senhor lá? Olha, teve um final de semana que eu vim no hospital, né? Dei um suporte, cheguei no domingo, não lembro qual foi o domingo, mas acho que foi domingo. Meado de iníciozinho de fevereiro, se não me engano. Realmente não tinha nenhum colega lá. Eu cheguei lá ao hospital sozinho, comecei a atender, mas depois os companheiros chegaram. Agora, eu acho que essa pergunta também cabe ser feita a ele, ao secretário. E o hospital, como é que está funcionando agora? Ainda está... O senhor comentou na reunião que fica... O senhor está... A pergunta é a seguinte. O senhor não tem mais coragem de chamar os profissionais de saúde para trabalhar no hospital, porque realmente, quando se trata de pagamentos, se trata de um preço e não é cumprido esse preço. O senhor poderia falar sobre isso também? É, eu acho que... O preço tratado está sendo pago, ou vai ser pago. Ah, eu vou começar o mês agora de fevereiro, então eu posso falar que esse aumento é esse mês, realmente. Entendeu? O problema é o seguinte. A equipe é composta, vou dar exemplo, é composta de três clínicos. Certo. E tem uma sobrecarga e um trabalho enorme. Quando você consegue só um para fazer um trabalho de três, esse colega, infelizmente, não fica no plantão. Então, quanto a gente vai arrumar um, para arrumar três é mais difícil ainda. Infelizmente, esse final de semana, realmente, eu consegui alguns médicos para suprir as faltas que eu tinha, mas, infelizmente, os outros colegas não vieram ao plantão sem comunicar, sem nenhum hábito prévio. Esses médicos receberam as faltas devidas, vão ser descontados devidamente. Eu sou guerreiro, acho que vou continuar tentando, acho que tem que ser mais um desabafo, né? Mas eu acho que, enquanto eu estiver no prazo, acho que tem que continuar tentando. Então, acho que vou continuar tentando. A gente vai falar sobre amanhã vai ter uma reunião, amanhã é dia 25, vai ter uma reunião aqui com o secretário de saúde. A gente vai ouvir aí também o relatório sobre o carnaval, os médicos de plantão para o carnaval. Tá bom, doutor Viratão? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Eu não estava. TVC, a TV mais perto de você.